Parabéns, Paixão de Cristo. Parabéns, Associação Grupo Guarantã. Parabéns a todas as pessoas envolvidas nesse espetáculo maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de falar da Paixão de Cristo. Ela faz parte da minha vida desde que eu era criança. Vivi muitos momentos lindos lá, aprendi muito. Fiz muitas oficinas de domingo. Só tenho alegrias para falar da Paixão de Cristo. Eu estava pensando no que falar, em como expressar o quanto é importante isso. Para todos nós, para a nossa cidade de Piracicaba. Que eu acho que é um espetáculo grandioso. Que eu tenho muito orgulho de falar que fiz parte. Eu achei minha carteirinha dos primeiros anos que eu participei. E agradeço muito e desejo muitos e muitos anos de vida. E que dê tudo certo. E que logo, logo, todo mundo possa estar assistindo mais uma vez esse espetáculo. Que é maravilhoso. Parabéns, Paixão de Cristo de Piracicaba. Parabéns a todos os envolvidos. Parabéns. Parabéns. Parabéns.